Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu já estou ensinando vocês aí a como está removendo um dispositivo Bluetooth que está conectado no seu aparelho, tá pessoal? Você tem um dispositivo Bluetooth conectado, não sabe como está removendo ele, tá? Você, sempre que você liga ali, ele... Ele conecta automaticamente, vocês não querem isso? Eu vou estar ensinando você a estar precisando de onde está. Bom, você vai aqui acessar o seu bar de notificações e vai procurar aqui a opção Bluetooth, tá? Vai estar pressionando em cima e vai aqui em detalhes, tá? No caso aqui, o que eu vou estar removendo é de conexão esse, tá pessoal? Você vai clicar aqui nessa engrenagemzinha do lado, tá? E vai clicar aqui em desfarear, tá? Vai confirmar, vai desfarear. E pronto. O fone já foi até esquecido, tá? Eu vou estar clicando ele aqui. Vocês vão clicar em procurar. Vocês vão ver que ele vai continuar aparecendo, mas não vai conectar, né pessoal? Não vai mostrar que está pareado, apenas que está disponível para conexão, tá pessoal? Bom, basicamente é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha me ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.